Este vídeo apresenta 45 afirmações positivas inspiradas em Luiz Rey. Ouça estas declarações poderosas enquanto está sentado ou enquanto anda, corre, dirige, se exercita ou limpa a sua casa. Seu trabalho é apenas escutar, mas se puder, você também pode repetir. Mas só o fato de você ouvir ajuda a internalizar em sua mente e assim você obter os efeitos poderosos destas 45 afirmações positivas. Vamos lá. A vida me ama. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está funcionando para o meu bem maior. Apenas o bem vem para a minha vida. Eu sou uma pessoa segura. É apenas um pensamento. E um pensamento pode ser alterado. Todo pensamento e ação em que eu me envolvo cria o meu mundo. Eu estou em uma maravilhosa jornada de mudanças positivas. Quando eu digo sim à vida, a vida também diz sim para mim. Eu supero os medos e limitações de outras pessoas. Eu ajo sempre, apesar dos meus próprios medos e limitações. Eu sou divinamente guiado. Eu estou divinamente protegido o tempo todo. Hoje, eu reivindico o meu poder. Eu confio no processo da vida. Ao me perdoar, fica mais fácil perdoar os outros. Eu estou disposto a deixar de lado aquilo que não me serve mais. No fundo do meu ser, existe um poço infinito de amor. Eu me parabenizo com milagres em minha vida. Tudo o que eu preciso saber é revelado para mim exatamente na hora certa. Meus pensamentos positivos ajudam a criar o meu corpo saudável. O universo me apoia de todas as maneiras possíveis. Meu dia começa sempre e termina com gratidão. Todo mundo que eu encontro hoje oferece uma lição com a qual eu posso aprender. Eu me cerco de pessoas maravilhosas. Eu estou em casa, no meu corpo. Eu me sinto bem. Eu aceito o meu corpo. Eu sou saudável, perfeito e completo. O bem-estar é o estado natural do meu corpo. Eu estou sempre em perfeita saúde. Eu estou totalmente em sincronia com a vida. Eu tenho gratidão por todo o amor da minha vida. Eu vejo exemplos de amor em todo o lugar. Eu vejo exemplos de abundância em todos os lugares. Eu vejo exemplos de bondade em todos os lugares. Eu confio na minha intuição e eu ouço essa pequena voz interior. Eu estou disposto a pedir ajuda quando precisar. Eu atraio relacionamentos saudáveis. Eu me perdoo por não ser uma pessoa perfeita. Eu honro quem eu sou. Eu amo e me aprovo. Eu sou digno de manifestar qualquer coisa a qual eu foque a minha atenção. Todos os meus dias são sempre abençoados pelo poder divino. Eu sou o merecedor de manifestar tudo aquilo que eu possa imaginar. Eu sou eu que é cantar. Eu estou ouvindo. Legenda Adriana Zanotto